Poli do céu, olha ela Lara, você vai cair daí Dança Eu não sei se você tá filmando Eu tô Poli do céu, Marcelo vai matar gente Lara, Poli, ela vai cair, Poli Ah, eu tô com frestilha, Lara Senta aí, o papai vai xingar você Lara, vai riscar tudo Vamos ver o que eu tô com fome Com tudo